As gêmeas siamesas Valentina e Eloá se recuperam da cirurgia de separação que durou 15 horas. O estado das meninas é grave e os cinco primeiros dias de recuperação são fundamentais para saber como o organismo vai reagir. A primeira a sair do centro cirúrgico foi Valentina, às 11 horas da noite de quarta-feira. Depois, Eloá, à meia-noite. De lá, seguiram direto para a UTI. A cirurgia de separação da gêmea siamesa de 3 anos de idade durou 15 horas, um procedimento de alta complexidade. Elas estiveram estáveis durante todo o procedimento cirúrgico, durante toda a anestesia. E estão mantendo na UTI em estado grave, tem que ficar entubadas através de medicamentos também e de sedação para que elas fiquem em repouso o máximo possível para esse organismo poder se adaptar nesse período mínimo de pelo menos 5 dias. As meninas estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias e intestinos delgado e grosso. Separamos o fígado, foi identificado, perfeitamente passivo de ser separado e, posteriormente, ele pode ser recuperado. Separação dos intestinos, separação do sistema urinário, para colocar no seu devido lugar. Separação das bexigas, separação do útero e dos ovários, que cada um tem que estar na sua condição anatômica de cada uma delas. E a separação óssea, né, e depois disso tudo ainda vem a reconstrução. A equipe foi composta por 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros, tudo custeado pelo SUS. Hoje, uma cirurgia dessa aqui, nesse hospital, se você for pagar honorários médicos, se você for pagar tudo, medicamento, sutura, tudo, eu acho que ela não sairia por menos de um milhão de reais, não. Inclusive, assim, não só o procedimento cirúrgico, mas o pós-operatório, né, isso aí vai demandar muito tempo. Curativos, materiais, quer dizer, isso aí é uma coisa muito importante, você ter um sistema público de saúde. Um hospital com a qualidade que nós temos hoje, né. A gente poder conseguir proporcionar isso num SUS, né, sistema único de saúde do nosso país. Ter o doutor Calil trazendo toda a equipe dele, como ele já falou anteriormente, pessoas de várias cidades do país, médicos de várias especialidades, para poder conseguir realizar esse procedimento aqui na nossa unidade. Valentina e Eloá são naturais de Guararema, cidade no interior de São Paulo, e estão em tratamento em Goiânia há cerca de dois anos. Depois do início do acompanhamento médico, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos. Agora, as meninas estão em uma etapa muito delicada, a do pós-operatório, que exige muitos cuidados na UTI. O foco é manter elas estáveis, por isso, as gêmeas permanecem sedadas e entubadas, em repouso absoluto. Daqui a três semanas, as duas devem voltar ao centro cirúrgico para um novo procedimento, melhorar o fechamento do abdômen. Nesse vídeo, o médico mostra parte da equipe e como as meninas estavam na manhã desta quinta-feira. Estamos aqui agora na UTI pediátrica do ECAD. As meninas, graças a Deus, estão graves, né, é claro, o procedimento desse porte, mas elas estão estáveis. Olha só o aparato que é disponível, né, aqui nessa unidade, para que essas crianças tenham tudo o que é necessário para a sua recuperação. Sonho realizado para essa família. Quando a gente chega perto assim, a gente agradece muito a Deus e fala, é um sonho realizado. Então, é muita emoção, assim, né, mas gratidão mesmo e fé em Deus que daqui para frente vai ser novas etapas cheias de vitória. Pai, mãe e tio das crianças vão se revezar para cuidar das meninas. E elas vão ficar boas logo. Essa notícia, esse tipo de notícia é tão animadora, porque envolve um monte de gente com muito boa intenção, com equipamento, com tecnologia de ponta, com muito dinheiro, tudo de melhor para salvar a vida de duas crianças. É maravilhoso isso. Obrigado. Obrigado.